Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e hoje vamos ver juntos o Halloween 2024 do Suns Club. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e sigam-me no Instagram. Lá eu sou a arroba LadyLidyPink e vamos lá! Tem um kit de festas temático aí do Halloween, que está chegando, né, que vai ser no mês de outubro. Pessoal, esse kit de festas, ele vem com pratinhos temáticos, olha ele aqui do lado, e os copinhos temáticos também. Tá super fofinho esse kit, são 10 copos e 10 pratos, além também de 20 guardanapos, tá? O kit de Halloween Fantasminha está custando R$ 29,48. E o guardanapo é nessa estética aqui. Por aqui tem também o pacotão de marshmallows temáticos de Halloween, tá? Marshmallows açucarados. Tem de abóbora, chapéuzinho de bruxa, aranha, custa R$ 69,98, o pacotão de 550 gramas. Mais uma novidade de Halloween que chegou por aqui é a pelúcia de abóbora com perninhas. Olha que fofinha! A abóbora sentada de Halloween tem 37 centímetros e está custando R$ 79,98. Por R$ 99,98 tem também a múmia sentadinha de Halloween. Ela também tem 37 centímetros. Olha que fofinha! E ainda nessa proposta Halloween tem também as Fini Dentaduras, né? O pacotinho de Fini Dentaduras está saindo por R$ 14,98. São 250 gramas. Por R$ 49,98 tem também as cestinhas de 22 centímetros para pegar doces. Por fora elas são de um tecido felpudo. Então tem o modelo de abóbora e o modelo de morceguinha. Para a brincadeira aí das gostosuras ou travessuras, tem um caldeirão cheio de marshmallows. Olha só! Que legal! Tudo muito temático, né? O caldeirão está saindo por R$ 69,98. Vem 390 gramas de marshmallows. Por R$ 149,98 tem também o Fantasinha extensível de Halloween. Olha como ele é fofo, todo felpudo, segurando aí a plaquinha Boo com esse chapéu xadrezinho no preto e branco. Olha só! Ele com a perninha estendida fica assim com a meia toda listrada e também com a perninha curta. A base extensível dele é de 52 a 92 centímetros. É muito lindo, né? E aqui ao lado tem também os vampirinhos. Olha só! O vampirinho sentado custa R$ 89,98. Para fechar a sessão de Halloween tem também as duas espátulas temáticas de Fantasminha e Abóbora e também a forma de silicone que faz chapéu de bruxa, casa mal-assombrada e Fantasminha, tá certo? Custa R$ 49,98 esse kit de 3 peças. E então pessoal, esse foi o Halloween 2024 do Suns Club. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho